O receio seria a impunidade e isso não acontecerá, porque se a mesa diretora não fizer a comunicação, os partidos de oposição farão a representação e o processo será aberto, irá ser respeitado o devido processo legal, direito de defesa, contraditório e o plenário vai decidir sobre o futuro do mandato do senador Delcídio. Até a próxima semana, eu acho que é um prazo bastante razoável para que nós possamos manter a eficácia e a rapidez que o Senado teve com a votação ocorrida ontem em plenário. Não podemos dar embargo de gaveta, dar sensação de impunidade ou de manobra política. Não há espaço para nenhum tipo de manobra nesse episódio. Precisa uma resposta rápida e eficiente, como aconteceu ontem no plenário.